Olá, boa tarde pra você. Hoje é segunda-feira, 21 de julho. Seja bem-vindo ao Ação Imediata ao vivo pela TV Claré. Agora, meio-dia e meia. E olha, daqui a pouco no programa, informações sobre a operação do GAECO em Rio Claro, que resultou na prisão de oito pessoas e ainda apreensões de diversos veículos furtados e roubados, viu? Você vai ver também imagens do acidente envolvendo um balão que participa do Campeonato Mundial de Balonismo em Rio Claro. O piloto precisou fazer um pouso forçado. Tem ainda mais ocorrências policiais e entrevista com o presidente da Comissão de Criança e Adolescente da OAB, Sérgio Dalanese, vai estar com a gente no programa. Ele que vai falar sobre os 24 anos do ECA e também da necessidade da implantação do segundo Conselho Tutelar na cidade de Rio Claro. Então, não sai daí porque o programa só está começando. Olha, fim de semana de violência em família. É isso mesmo. Um pai foi agredido pelo próprio filho. E não foi o único caso de agressão, não. Eu quero saber as informações com a repórter Vlada De Sanchez. Dois casos de lesão corporal foram registrados no plantão policial este final de semana. O primeiro aconteceu no distrito de Ajapi. Um homem de 54 anos estava em sua residência quando seu filho já chegou dando socos e pontapés nele. Em determinado momento, o filho pegou uma faca e desferiu um golpe no braço esquerdo do pai, fugindo em seguida. O pai foi socorrido até o pronto atendimento do cervezão, onde após medicado foi liberado. O pai relatou aos policiais que o filho teve essa atitude porque não aceitou a separação dele com a esposa há alguns meses atrás, que ele teria agido desta forma por ciúmes. O outro caso de lesão corporal foi registrado no Parque São Jorge, onde um enteado tentou matar o próprio padrasto. Eles discutiram, esse enteado deu socos, pontapés, tentou também pegar uma faca, acabaram ambos se machucando e foram encaminhados ao plantão policial. Agora, o mais curioso é que, de acordo com o boletim de ocorrência, o delegado não quis ouvir nenhuma das partes. Simplesmente, o escrivão anotou o depoimento tanto do padrasto quanto do enteado e liberou em seguida. Os policiais até mesmo acharam estranho essa atitude do delegado de não querer ouvir nenhuma das partes porque o padrasto disse que não é a primeira vez que o enteado tentou matar ele. E o enteado disse que realmente afirmou, confessou que estava tentando matá-lo. Então, os dois foram liberados, a gente espera que isto não ocorra novamente, mas, de fato, não é a primeira vez que isso acontece. A gente espera, mas, infelizmente, teve uma confissão. O indivíduo até disse que queria matar, sim, o padrasto e a gente vai esperar acontecer mais o quê? Porque voltou para casa, né? Nem ouvido pelo delegado, ele foi. Foi apenas pelo escrivão. Agora, na primeira ocorrência, o filho não aceitou a separação dos pais. Até aí eu entendo, o psicológico fica mesmo balançado, mexe com a família toda, mas aí querer matar o próprio pai já é demais, né? Duas tristes notícias aí em família durante esse fim de semana. Olha, e agora um assunto que nem é mais novidade. Tráfico de drogas em Rio Claro. O bairro também já conhecido, Vila Olinda. E você não vai estranhar se eu disser que os envolvidos eram menores de idade, né? Pois é, dois adolescentes foram flagrados ontem à tarde em uma praça do bairro. Estavam em atitude suspeita e acabaram sendo abordados. Dois ependófis de cocaína foram encontrados com um deles. E ao fazerem ali as buscas na praça, próximo ao local, né, onde eles estavam, melhor, os policiais acabaram encontrando mais 36 ependófis de cocaína, 13 pedras de crack, além de 500 reais em dinheiro e celulares. Bom, aí a história teve o final de sempre. Os adolescentes foram ouvidos e liberados para os responsáveis. Infelizmente, né? Uma situação como essa, ali numa praça com droga e foram liberados. No programa de hoje a gente vai falar sobre os direitos das crianças e adolescentes. O ECA, né, completou 24 anos. E a gente vai receber o presidente da comissão da OAB para falar sobre esse assunto. Temos que ter os direitos garantidos, mas aí quando eles falham também, os menores, tem que ter punição, né? Mas o que a gente acompanha por aqui é sempre a mesma coisa. Vão para lá, para a delegacia, são ouvidos e voltam para a rua. Olha, e mais uma de tráfico. Dessa vez a ocorrência foi no Cidade de Jardim. A Força Tática chegou no local através do disco e denúncia. O acusado tentou negar a propriedade da droga. Na casa foram encontradas 34 pedras de craque. Chegando no local, deparamos com a pessoa informada citada no disco e denúncia. Ele percebeu a abertura, tentou invadir e jogou algo no chão dentro do quintal da casa dele. Feito a abordagem, foi feita uma busca no quintal da casa. Foi localizado um saco próximo, tendo algumas pedras de craque. Feito uma varredura com o auxílio do cão da polícia militar, do cão parejador. Foi localizado mais uma sacolinha contendo um total de 34 pedras de craque. E uma certa quantidade de dinheiro. Ele passou a nos informar que a droga não pertencia a ele, que pertencia ao irmão dele. Porém, com a chegada do irmão dele, esse irmão afirmou que a droga realmente pertencia àquela pessoa abordada. Tem passagem de um crime de furto e de roubo. Ele foi apresentado no plantão e foi autuado em fragante pelo crime de tráfico de intraprescentes. É sempre a mesma coisa, né? Tentam negar, mas as evidências não livraram este daí, não. Olha, e no Jardim Novo 1, mais drogas e dois traficantes na cadeia. Todo o material foi localizado em uma residência do bairro. Vamos ver. Na casa foram encontrados dois tijolos de maconha, num total de 227 gramas, além de uma pedra pequena, bruta, de craque, pesando 24 gramas. O popular parou a nossa viatura e nos informou que na residência localizada na Rua 9, estaria uma pessoa do sexo feminino, estaria fazendo a embalagem e picando as drogas. Nós, diante das informações, nos deslocamos até a residência. Quando, ao chegarmos na frente da residência, saiu um rapaz, que é o sobrinho da denunciada. Ele estava saindo pelo portão e nos avistou e entrou correndo para dentro da residência. Imediato, a gente já foi atrás dele, conseguimos detê-lo. E já pela janela, avistamos a denunciada, embalando as drogas em cima da cama. Trouxemos os dois no plantão. A mulher nega ser dona da droga. Porém, o rapaz, que é seu sobrinho, admite ser proprietário somente do craque. E ele fala que a maconha é dela. E o delegado vai fazer flagrante nos dois indiciados. É, um jogou para o outro, mas tia e sobrinho estão na cadeia. Ela já tinha passagens nos meios policiais e, além da droga na casa, os PMs localizaram também R$ 630,00 em dinheiro. E foi um belo flagrante, né? Porque a acusada estava em cima da cama, embalando a droga. Bom, se você tem informações também sobre esse tipo de crime, faça sua denúncia, viu? R$ 181,00 é o telefone da polícia. E olha, só que no parque residencial, um homem foi detido com droga e acabou voltando para casa. Infelizmente, esse aí conseguiu se livrar. Policiais detiveram o indivíduo depois de receberem informação pelo disco Denúncia. Durante a abordagem na Rua 3, entre as avenidas 84 e 86, os policiais localizaram com o rapaz um pino de cocaína. E continuaram as buscas na região. E veja só, em buscas no quarteirão seguinte, foram encontrados mais 18 ependorfes de cocaína. O acusado foi levado ao plantão policial, porém, como eu já disse, né? Ele conseguiu se livrar. Chegando lá, acabou se livrando. Ele foi ouvido e liberado. O boletim foi registrado como porte de entorpecente. E veja só esta. Jovens em atitude suspeita. Em seguida, policiais encontram alguns objetos que sugerem ligação com o crime. E ainda, uma arma de fogo. Vlada de Santos conta o que aconteceu. Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Santana, quando avistaram um grupo com quatro jovens. Um deles, ao ver que as autoridades policiais se aproximavam, jogou por cima do muro da igreja São Judas um objeto. Após a abordagem, os policiais localizaram com este grupo um gorro e três celulares. Em um dos celulares, havia uma mensagem de texto com os seguintes dizeres. Preciso de uma ferramenta para fazer uma moto. Os policiais, então, entraram nesta igreja e localizaram no jardim um simulacro de arma de fogo. Os quatro jovens foram conduzidos ao plantão policial e, após ouvidos pelo delegado, foram liberados. É até quando a gente tem que engolir este tipo de coisa, né? Todos foram ouvidos liberados. A gente não pode julgar, mas tudo indica a ligação com o crime. Gorros, celulares com mensagem suspeita e um deles ainda descarta uma arma. Mas aí, volta para a rua, né? Para quem sabe concluir o que iam fazer quando foram impedidos por policiais. É lamentável. E em Santa Getrudes, um homem foi preso por porte ilegal de armas. Ele foi flagrado em via pública, portando na cintura um revólver calibre .38 municiado. Em seguida, os policiais foram até a casa do acusado, onde localizaram mais armas. Veja só. Como você acompanha aí, diversas facas, munições e ainda uma garruxa. Os policiais de Santa Getrudes chegaram até o indivíduo após denúncias. Foram averiguar e este aí foi o resultado. Bom, neste caso, o homem foi preso em flagrante e ficou sim recolhido. Olha, e daqui a pouco você vai saber detalhes da operação realizada hoje pela manhã em Rio Claro pelo GAECO, que resultou na prisão de oito pessoas e a apreensão de vários veículos furtados e roubados. Eu volto já.